E aí galera, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Bruno Rangel Fich. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês como está reunindo a linha multifilamento com a linha multifilamento, né? Porque acontece muitas vezes a gente está arremessando e a linha arrebentada, a vara, às vezes arrebenta um bom pedaço. Você não quer jogar fora porque está com pouca linha, né? Aí você precisa estar fazendo aquela emenda ou muitas das vezes também você quer completar a sua carretilha e não tem tanta linha. Você quer fazer uma cama, né? Botar um pouco de linha embaixo e está unindo, está amarrando depois para poder completar o carretel. Eu vou estar passando para vocês agora qual o melhor nó para você fazer esse tipo de emenda, tá ok? Acompanhe o vídeo aí pessoal. Vamos lá pessoal para o vídeo? Não é difícil não, é muito fácil. Tem aqui ó, a minha multifilamento e minha outra multifilamento. Dois pedaços que eu estou usando só para poder estar dando um exemplo. Eu vou pegar e vou começar a laçar ela aqui ó. Fazer uma trançazinha com ela aqui. Sempre eu costumo fazer as tranças, tá? Porque eu vejo que os nós que eu faço trançados, eles são muito bons. Eles não correm. Então eu vou fazer a trança aqui. Muito rápido de fazer também. Você vai jogando ela por dentro aqui ó. Trançando, pode até fazer assim ó. Juntar as duas e fazer esse noque assim. E separar uma aqui. E puxar. Separou, puxou. Ó. Tá vendo como é que ficou aqui ó? Separado com uma e com outra. No meio dessa trança, eu vou procurar abrir um laço. Vou ver onde está o meio dela aqui e vou abrir ó. Vem aqui. Vou abrir um lacinho. Aqui pessoal. Abrir um lacinho. Com essa sobra minha, eu vou pegar e vou passar por dentro desse laço. Certo? E vou puxar um pouquinho aqui. Vou pegar a outra sobra. Tá aqui. E vou passar, tá vendo aqui? Vou passar por dentro desse laço também. Passar por dentro dele aqui. Fazendo isso, eu vou segurar as duas sobras e vou puxar aqui um pouquinho só, só pra poder deixar o nó em formato. Beleza. Vai ficar com esse formato aqui. Tá vendo pessoal? Agora é só lubrificar e puxar. Lubrifica. E puxar o nó. Aí pessoal, ó. Ó como é que ficou o nó aí pessoal. E ele fica bem, bem fininho aqui, bem estreitinho. Como se não fosse nem, nem tivesse feito um nó. É como se tivesse unindo. Se tivesse, fosse uma linha só, isso aqui tivesse, só um bolinho na linha aqui, como se fosse de fábrica. E dessa forma aqui fica bem resistente, tá vendo? Ó. Não arrebenta não. Você pode estar unindo aí sua linha. Fazendo a sua cama, na sua carretilha aí pra você conseguir colocar mais quantidade de linha na carretilha. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe um like. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo que é muito importante. Beleza? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um grande abraço. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Fácil de fazer, né? Muito rápido também. Então tá aí. Pode completar a carretilha de vocês. Pode emendar o nó lá, na hora que rebentar. Entendeu? É muito fácil de fazer um nó bem resistente. Quase não vai parecer que tem nó. Parece que é uma linha só unida uma na outra. E se inscreva no canal aí, quem não é inscrito. Deixe o like aí. Comente o vídeo, tá? Compartilhe o vídeo que é muito importante. A participação de vocês é muito importante para o canal continuar crescendo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí